Essa frase, eu não tô lembrando o autor, mas ele fala assim, não é que eu leio rápido, é que eu entendo rápido. Essa frase, eu já vou lembrar de quem falou, foi um pensador também, acho que inglês. Você é o cara que lê rápido, lê muito, lê degustando, lê escrevendo, lê anotando, lê pensando, lê fazendo tudo desse jeito. Tem uma diferença entre ler e estudar um livro, porque muitas pessoas lêem livros, outras estudam livros, outras vivem livros, outras questionam livros. Como é que funciona esse processo? Quando você lê muito, você acaba criando uma certa intimidade com a leitura. Azimov, lembrei, Azimov. Ah, Isaac Azimov. É do Azimov. Casa Ficção Cetífica, né? Isso, lembrei. Então assim, quando você lê muito, você acaba criando uma intimidade com os livros e não a cerimônia. Então, você lê em qualquer lugar, você lê em qualquer hora, lê no avião, em casa, no aeroporto, antes de dormir, ao longo do dia, quando você tá lá na biblioteca, trabalhando. Então, eu faço, eu tomo notas, normalmente no próprio livro, eu sou o tipo que risca o livro, sublinha, faz anotação do lado. Então assim, é uma relação muito pouco cerimonializada, porque a minha relação com o livro é uma relação concreta. Entendeu? Sim. Concreto. Sim. Sei lá, um engenheiro que trabalha com uma máquina, aquela máquina é parceira dele todo dia. Então, não tem aquela coisa, não, agora eu vou parar para ler. Quem faz isso, normalmente, é quem não lê. É. Entendeu? Então, eu vou parar para ler. Então, eu vou pegar o livro, montar o cenário à minha volta, porque agora eu vou ler. Não, o livro faz parte do seu dia a dia. Faz parte do cenário, ele é. Quando a atividade de ler faz parte do seu dia a dia contínuo, que eu costumo dizer, que assim, quando perguntam para mim ou para outras pessoas que são, digamos assim, profissionais do pensamento, qual é o seu livro predileto? Não existe isso. Essa é uma pergunta muito abusiva, tola. É, não existe. Quando você lê uma porrada de livro o tempo todo, há muito tempo, não tem um livro. Não tem como. Então, qual foi o livro que te marcou? Não tem como. Essa é uma pergunta ingênua. Ingênua. Né? Ela é ingênua. É uma espécie de relação fetichizada com a leitura. Sim. Porque tem essa coisa, né? Para ser uma pessoa que, sei lá, frequenta restaurantes caros, é bom que de vez em quando você leia. Entendeu? Para mostrar que você é uma pessoa que tem ali um lustre. Tem uma coisa ilustrada ali no sentido banal da expressão. Então, não. Assim, eu posso ler na mesa do café da manhã, posso ler no iPad o jornal na cama quando eu acordo. Entendeu? E é evidente que, às vezes, isso, veja, meu pai era um leitor voraz. Certo. Minha mãe não era uma leitora voraz. A minha mãe era uma... gostava muito de música erudita. Eu aprendi com ela a gostar de música erudita. O meu filho é um leitor voraz. A minha filha não é uma leitora voraz. Então, a minha mulher também lê pra cacete. É psicanalista. Então, os livros estão ali, né? Tipo, o livro você bota no chão, joga no chão, faz pilha. Eu sou um leitor voraz, mas eu não gostava de ler. Hoje, eu não lembro há quanto tempo eu não leio. Eu leio... tem livro na minha mochila, tem livro... tudo que é até lugar, né? Se eu fizer uma conta, uns quatro livros, talvez, por mês, nos últimos 15 anos. Mas eu não gostava de ler. Meu processo com leitura foi assim, professor. Eu era um nadador e aí eu via meu pai falando, lê, 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 cara. Lê, cara. Eu falava, lê é chato pra cacete, eu não tenho atenção, não consigo me concentrar, não quero ler. Aí, um treinador, uma vez, me deu um livro chamado Concentração. De um... de um indiano. Malraça de... Véio, todo carquento, ruim. Eu comecei a ler. E eu tive um campeonato. Um campeonato de natação. E eu fui pro campeonato de natação e bati o recorde brasileiro. E aí, eu parei e falei... Eu não tava esperando bater o recorde brasileiro. O que aconteceu de diferente? E aí, eu comecei a revisitar e falei... Eu fiz os exercícios de concentração do livro. Sim. Naquele dia, naquele instante, eu falei... Quanto mais eu ler, eu vou ser o melhor nadador. Isso na minha cabeça, né? Quanto mais eu estudar sobre desenvolvimento humano, sobre mente, sobre psique, eu vou... Porque eu li isso aqui, bati o recorde brasileiro. Se eu continuar lendo, eu vou continuar sendo campeão brasileiro. Eu tinha 19 anos. Depois daquele dia, eu tenho 40. Eu não sei quantos livros, não sei qual foi o mais importante, mas a leitura faz parte... Faz parte da minha vida, assim, completamente e de uma maneira incrível. Eu não sei como é que foi o teu processo de leitura, né? De começar a ler. Isso foi a referência do teu pai. Mas pra mim foi um resultado. Não foi muito meu pai. Teu pai tentou, mas não conseguiu. Tentava, ele lia aquele jornal. Eu nunca... Eu nunca entendi direito por que uma pessoa lia um jornal de domingo. Eu pegava... O que você tá lendo? Eu falei... Nossa, isso aqui é muito chato. Política. Hoje eu sei a importância disso, né? Acho que eu não tinha time, não era maduro. Mas eu também acho que eu não fui pego. Eu não tava dentro do meu contexto. Acho que é isso. Não tava no meu contexto de vida. Depois que eu li Malraçadi, bati o recorde brasileiro. Eu falei, cara, eu bati porque eu li. Fez sentido pra você, né? Total. E hoje, cara, eu leio tudo. Por exemplo, eu tô lendo... Tem dois livros que eu tô lendo agora. Eu tô lendo Como Pensa um Imperador Romano. Do Marco Aurélio? Do Marco Aurélio. Que saiu aí pela Citadel. Eu comprei esse livro em inglês nos Estados Unidos. E eu tô lendo um livro do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. Esse do Marco Aurélio, aquele inglês a capa preta, né? Isso. Que ele tá com... Isso, esse mesmo. Aí no Brasil... Porque eu compro inglês... Ele saiu no Brasil já? Acabou disso aí. Eu compro em inglês e compro em português porque eu quero ler de novo, não quero perder uma palavra e eu gosto de fazer isso. Então são livros que... Que hoje eu preciso refletir sobre... Pô, eu sou um cara que tô na internet. Eu preciso ter a capacidade de refletir... Sim, você vai construir repertório, né? Você vai construir repertório. Mas no meu caso foi assim. Eu queria saber como é que foi no teu. Então, o meu... Assim, foi... Meu pai foi diretamente causador porque quando eu era moleque ele... As duas coisas primeiras que ele me deu pra ler foi a Bíblia. Ok. Que a Bíblia... Numa versão infantil, né? Eu devia ter, sei lá, 11 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Cheia de fotografias. Eu achei aquela história muito louca. Achei Deus o personagem maravilhoso. Queimava todo mundo. Depois abria não sei o que. Decidia não sei o que. Achei ele muito fodão, assim. Achei muito interessante. Acho até hoje um personagem interessante. E ao mesmo tempo ele me deu uma pequena coleção de estudo do átomo. A história desde os epicuristas gregos que inventaram o conceito de átomo até quando o átomo na ciência então da época e tal. Isso que eu tô falando é final dos anos 60. Eu nasci em 59, né? Então, eu comecei a ler e gostei naquele momento já. Achei naquele momento a história da Bíblia eu achei muito interessante. Guerra, mata... O imaginário abriu... O imaginário, exatamente. A Bíblia e o imaginário. E a coisa do átomo que também tinha coisa sobre o universo tinha planetas. Naquele momento eu sou bem a geração cujo herói foi o Neil Armstrong. O Homem que Pisou na Lua em 69. Então, aquilo tudo pra mim criou um universo que era assim átomo, ciência, astronauta, universo que é um tema que até hoje é um tema que me fascina. Então, foram dois digamos, dois materiais ainda que simples mas que tratavam de ciência e religião de grosso modo. Entendi. E daí eu fui pra literatura, né? Muitos de bi também é óbvio. Muitos de bi e... Muitos de bi e daí eu fui à medida que eu fui virando adolescente eu fui começando a ler outros livros. E uma das coisas que eu descobri era que ler aí eu já adolescente moleque 15, 16, 17 anos ler ajudava a pegar a menina. Ah, é? Por quê? Porque tinha conversa? É verdade. Até hoje. Nossa, que inteligente. Nossa, que inteligente livro. Tem que ser ao contrário mentiroso. Você escreveu um livro Como Eu Aprendi a Pensar? Ah, sim. O livro da história dos filósofos. Como é que você aprendeu a pensar? Então, primeiro esse título foi dado pelo marketing da editora. Aham. Certo? Tá. Então, se fosse por você seria qual título? O título do livro é o título que está no meu curso que foi aliás esse livro foi fruto do meu primeiro curso nas redes sociais na Hotmart que é o Filósofos que me formaram nasceu Uau, que nome bom também Então, no curso o curso é esse o nome Filósofos que me formaram que é um curso em que eu falo dos filósofos que foram mais importantes na minha formação como filósofo Entendi. Aí eu escrevi um livro sobre esse curso e a editora entendeu que era um título muito acadêmico muito pesado os filósofos que me formaram e colocaram esse título Como Eu Aprendi a Pensar que é um título marqueteiro que evidentemente eu não quis mas eu fui algumas vezes umas duas vezes eu diria pressionado por títulos de marketing em livros e recentemente eu falei para a editora olha, isso nunca mais vai acontecer ou sai do jeito que eu quero ou não sai né mas então o título veio daí então a intenção do livro e o livro não é um livro que ensina ou diz como eu aprendi a pensar então quando você me pergunta como eu aprendi a pensar eu aprendi a pensar lendo filósofos que estão no livro que me formaram especificamente é um deles esse é o meu primeiro livro de fato é o meu doutorado o Homem Suficiente então assim então eu aprendi a pensar lendo filósofos que me marcaram especialmente e percebendo a relevância deles para discussões atuais foi assim que eu aprendi a pensar se eu for dar numa definição sintética sim não só como leitura de filósofos como erudição então ah o Kant falou isso que claro que no ensino da filosofia na escrita você está sempre lidando com isso mas o Platão dizia aquilo não para mim sempre foi significativo o que na história da metafísica platônica a ideia da busca de um entendimento que não seja só material o que que isso fala para mim o que que isso me parece importante entendeu tanto que eu continuei a usar isso como método de aula com o